É isso mesmo, após 17 anos, Polícia Militar localiza a motocicleta furtada. Essa moto foi furtada em 2004 na cidade de Cândido Mota, uma Honda CG, até temos imagem dessa motocicleta aí, uma Honda CG de cor vermelha, e essa moto estava com a placa levantada. A Polícia Militar estava realizando aí um trabalho, né, de patrulhamento, quando deparou aí com um adolescente de 17 anos de idade que estava de posse desta motocicleta. Ele disse que havia comprado a moto e pago o valor de R$ 1.500,00, uma moto dessa hoje no mercado aí, pouco mais de R$ 4.000,00, R$ 5.000,00, e ele então disse que havia pago R$ 1.500,00 nesta motocicleta. A ocorrência foi apresentada no plantão da Polícia Civil, o jovem estava pela Vila Prudenciana, aqui em Assis, conduzindo esta moto, e os policiais então suspeitaram, né, desta atitude que o rapaz aí estava, principalmente como parte da placa da moto que estava levantada também. O jovem foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil e após liberado, e a polícia agora pretende localizar, né, sendo que o número do chassi não estava suprimido, não estava raspado, então a ideia agora é localizar o proprietário desta moto, que foi furtada no ano de 2004, na cidade de Cândido Morta. Então vai responder aí também pelo crime de receptação. receptação.